tem um comentário do Vitor aqui que está sempre com a gente, o Vitor falou assim Léo, você está sendo superficial, nada é imposto no espiritismo é merecido Vitor, eu entendo, mas é uma visão que só existe no espiritismo e esse merecimento ele é muito elitista num sentido, porque assim é como se fosse um merecimento assim se você agir dentro da minha ética você é merecedor se você agir fora da minha ética você não é merecedor e aí quem determinou a sua ética se é uma ética humana não é uma ética espiritual é uma ética que funciona para nós humanos porque é feita por entidades que foram encarnadas que foram humanos você entende como é perigoso essa história do merecimento do espiritismo tem uma pessoa que eu conheço próxima, eu não vou dizer o nome por causa disso mas ela tinha um médico esse médico era espírita via era clarividente e esse médico tinha lá no prédio onde ele tinha o consultório um porteiro que era deficiente físico e ele tratava esse porteiro extremamente mal porque ele como espírita clarividente já tinha conversado com aquele porteiro levado aquele porteiro no centro dele descobriram que aquele porteiro em outra vida foi um capeta e aí ele voltou como um deficiente físico para pagar a pessoa ruim que ele foi aí você cria uma narrativa de que todo mundo que tem uma deficiência física foi alguém muito ruim na outra vida isso só existe no espiritismo brasileiro quer dizer que então é como se a deficiência física não pudesse ser algo nobre que foi escolhido por um aprendizado nobre não é um castigo porque você mereceu porque você foi uma pessoa ruim você percebe como isso coloca as pessoas numa posição de superioridade sobre a outra e mais que ele fosse um médico espírita super famoso escreveu livros de espiritismo esse cara tratava essas pessoas sempre abaixo dele então essa história de merecimento nada mais é do que um elitismo espiritual na espiritualidade não tem esse tipo de julgamento eu não duvido eu não duvido faz muito tempo que eu li o livro dos espíritos do Kardec mas eu não duvido que esteja escrito lá e com isso eu não estou falando que eu acredito porque eu acho o livro dos espíritos extremamente preconceituoso extremamente preconceituoso e já emendo rapidinho aqui a pergunta da Neyf Scalte se todas as linhas de espiritismo aqui do Brasil são assim a gente está se referindo especificamente ao kardecismo bom às vezes a Umbanda acaba adotando certas certas visões kardecistas mas em geral a gente está falando mais do kardecismo eu acho estou falando por você e não o kardecismo como um todo mas principalmente o brasileiro que veio traduzido por católicos que veio com essa coisa do pecado original que isso acabou ficando ali no meio na essência da coisa aqui no Brasil o Brasil é basicamente praticamente o único país espírita que tem espíritas do mundo nem na França se encontra direito ou eles não se dizem kardecistas então você tem essa questão espiritual hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque se não vira uma desculpa para ter um elitismo nesse nível e diferente de olha só o que a Kabbalah fala sobre isso a Kabbalah fala que quando uma pessoa ela vem por exemplo ela escolhe vir com uma deficiência física ela escolhe isso para passar uma experiência e ao mesmo tempo uma pessoa que está próxima dela que vai auxiliar naquela vida de alguma forma essa pessoa na verdade está vindo para aprender junto então quando você quando você tem algo para dar para alguém você só consegue dar se do outro lado tiver alguém para receber então existe um entendimento totalmente diferente totalmente de de uma visão de um mundo diferente de que as pessoas escolhem como elas querem vir independente de um de um quadro de medalhas que é um tal do merecimento que parece que tem alguém com uma pranchetinha lá falar esse merece esse merece de novo essa ideia é muito fechada de um grupo muito pequeno como a gente ouviu muito isso aqui no Brasil permeando o espiritismo brasileiro a gente acabou acreditando nisso mas quando você sai dessa caixa e vai para outras outras tradições que inclusive como é o caso da Kabbalah que eu acabei de citar que tem astrologia no meio você não vê esse tipo de coisa você vê escolhas você vê uma possibilidade uma destinação uma destinação muitas vezes estou destinado a nascer naquele signo naquela família dessa forma só que essa destinação não é também por merecimento essa destinação ela está muito mais ligada com o que a sua essência quer para onde a sua essência está se direcionando para onde a sua centelha divina precisa cumprir os caminhos dela que é o acordo primordial que é feito entre o divino e a essência então é isso é uma questão de escolha no fundo me lembrou aquele caso daquela moça que teve o áudio vazado que ela bem bem irritada falava que se eu trabalho na empresa do meu pai foi porque eu mereci e dá um berro no áudio não sei se vocês lembram se todo mundo pegou isso não é tão antigo assim mas virou até meme foi porque eu mereci e aí ilustra bem essa ideia de merecimento bem interessante deixa eu ligar as luzes aqui e é isso traz um monte de problema para um monte de gente imagina você entrando no meio espírita que você tem alguma questão ali física e aí ouve ah não se você tem essa questão física é porque você foi o filho da mãe na outra vida e cara uma coisa que as pessoas tem que entender do livro dos espíritas do Kardec o Kardec ele foi um precursor naquele momento que era um momento onde estava florescendo uma tentativa científica de entender a espiritualidade Kardec foi levado para um para um centro nesse centro ele conheceu um espírito que falou para ele que a missão dele seria conversar com os espíritos e trazer ali alguns ensinamentos e aí vamos entender um pouco como é que isso funciona o Kardec ele fez perguntas para várias entidades diferentes muito do que tem no livro dos espíritos é o que bateu entre as entidades então ele chega para a entidade Bruno Bruno tem gente morando no sol tem entidade Léo tem gente morando no sol tem entidade Pri Galvão tem gente morando no céu no sol a Pri falava não mas o Léo e o Bruno falavam que tem a Pri que não se a maioria falou que tem eu vou colocar a resposta como tem ele fez isso isso já complica um pouco o estudo vamos combinar segundo os espíritos que ele estava conversando ali normalmente quando você trabalha nesses centros repara que normalmente todo mundo que já foi no centro espírita quero que faça esse exercício aqui repara que normalmente os espíritos que estão lá conversando trabalhando no centro são espíritos que desencarnaram há pouco tempo ah eu sou médico porque na última encarnação eu fui médico eu morri faz 40 anos 30 anos repara que não vem um espírito que fala assim ah eu não encarno há 500 anos eu não encarno há mil anos ou seja quando Kardec entrevistou aqueles espíritos ele estava falando de espíritos de uma faixa reencarnatória de no máximo 70 80 anos talvez com uma exceção ali que seja o Zéfiro que falou que tinha sido um druida falar da questão do Allan Kardec que era o nome druida mas ele não diz ele só diz que tem essa relação com o Kardec de druida ele não diz que ele não encarnou mais desde que ele foi um druida então a maioria dos espíritos quando a gente vai no centro kardecista ah eu fui médico ah eu fui soldado na segunda guerra eu fui piloto de avião ah eu fui não sei o que são pessoas que morreram há tipo há poucos anos comparado com o universo espiritual então quando ele estava entrevistando aquelas pessoas aquelas pessoas viveram numa sociedade escravagista racista ah onde é onde essa ideia de especificismo era uma ideia que ainda não era proibida eles falavam olha eles falavam abertamente em raças superiores em pessoas que não tinham problemas é físicos em problemas que não tinham questões mentais eles isso era falado gente até que isso começou a ser comprovado de que não existia que não era desse jeito que as coisas funcionavam mas isso era falado a gente tem cientistas daquela época que falavam disso abertamente cientistas famosos e que depois ou parar de falar porque morreram depois que essas descobertas começaram a ser feitas ou nunca parar de falar porque morreram antes das pessoas descobrirem isso então quando você pega o trabalho do Kardec ele é um retrato não só da sociedade que o Kardec vivia mas do período que aquelas entidades que conversaram com ele também tinham vivido ainda tinham vivido um pouco anos antes porque Kardec ainda estava pegando a mudança de mentalidade da sociedade então a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque o kardecismo aqui no Brasil virou uma religião quando na verdade deveria ser só uma doutrina como ele chama doutrina espírita então o que uma doutrina faz se doutrina por um caminho mostra um caminho ético filosófico a gente só tem que tomar cuidado porque senão a gente acaba se fanatizando e aí fica igual sei lá alguém que é fanático na Bíblia que lê um texto de dois mil dois mil e quinhentos anos atrás e acredita que aquelas práticas de dois mil e quinhentos anos atrás ainda são válidas para os dias de hoje e não são elas tinham porquê serem daquele jeito naquela época hoje em dia não é mais a mesma coisa a gente precisa olhar ali por exemplo no cristianismo a gente tem uma mensagem de amor de amor ao próximo então essa é a essência do cristianismo a essência do cristianismo não é atacar homossexual a essência do cristianismo não é não poder usar uma roupa que tem fibras misturadas ou usar um negócio de couro de um animal de casco que nem um jogador de beisebol usar luva lá então assim se ele não estava todo mundo em pecado esses exemplos o Léo não está tirando esses exemplos inventando isso tem na bíblia como condenável usar uma roupa de dois tecidos de dois linhos diferentes dois tecidos diferentes não pode e assim por diante não poder fazer a barba quanta gente ia ser apedrejada por fazer a barba por usar roupa de dois tecidos por usar o couro de um animal não sei o que não sei o que lá a mulher não poder cortar cabelo um monte de coisa não faz sentido então é isso a gente precisa aprender também que é que nem os próprios judeus não seguem o antigo testamento exato exato porque a religião ela foi se adaptando os judeus sempre tiveram até hoje tem muita gente que estuda os textos sagrados a fundo e vai trazendo novas formas de viver aquilo tanto é que até os judeus ortodoxos tem coisas ali que eles abrem mão tem coisas que eles mantêm mas tem coisas que eles abrem mão que não são mais praticáveis hoje em dia anu